As chuvas fortes começaram ontem, hoje o trânsito está completamente lento em muitos locais de Santa Catarina e transtornos diversos, especialmente na capital do estado. E hoje apenas é o dia 3 de março. De acordo com informações da Ipagre Siram, o acumulado de chuva em Florianópolis já atingiu, veja só, 80% do que estava esperado para o mês inteiro. Amado do Gada, foi difícil para muitas pessoas que tiveram as casas invadidas pela água. O norte da ilha é a região que mais registrou problemas com a chuva. Na Praia da Lagoinha, parte da rua Cônego Valmor Castro desabou em um barranco e ficou pela metade. Agora pela manhã, ingleses continuou registrando alagamentos em pelo menos 10 ruas. Entre elas, a estrada Dom João Becker, única ligação do Santinho ao Balneário, onde a água entrou em alguns estabelecimentos. Na rua Intendente João Nunes Vieira, o alagamento tomou conta do leito da pista. Já no centro da cidade, hoje pela manhã, o trânsito ficou bem complicado no acesso às pontes, especialmente no sentido Continente Ilha. As filas se estenderam pela Via Expressa e pelo bairro Coqueiros, exigindo paciência e atenção dos motoristas. Obrigado. 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 Obrigado.